Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Vamos começar com Efésios capítulo 3 verso 10, por favor. O tema de hoje é A Sabedoria parte 2. Diz, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades. Não no céu, senão nos lugares do céu, lugares celestiais. O primeiro que eu queria compartilhar é que a igreja é uma agência para dar a conhecer sabedoria. Se você visita uma igreja que não esteja te dando sabedoria, essa igreja está errando o alvo. O propósito da igreja diz aí. A igreja é comunicar uma sabedoria. Agora, a igreja não está para falar dos teus problemas. A igreja não está para que você faça, marque um encontro com o pastor para dizer o problema que você tem com teus filhos, teu esposo, tua esposa. Tem igreja que se presta para isso, né? Irmão, olha, tem horas pastorais de aconselhamento pastoral. Pode vir durante a semana, me dizer todo o seu problema e eu vou tentar te ajudar. Metendo-se na vida privada das pessoas e logo daí se tentam a falar desses problemas no púlpito, às vezes. Muitas vezes a pessoa diz, ah, está falando por causa de mim. Eu falei isso para ele na semana passada. Quando uma igreja perde o enfoque do que Deus mandou, sucede todo tipo de problema. As igrejas, olha, o pior lugar para visitar hoje em dia é uma igreja. É onde mais fofocas, onde mais atrocidades são cometidas. Porque a igreja está chamada a ser uma agência de informação e não qualquer informação. A multiforme sabedoria de Deus. Mas, apóstolo, e quando eu chegar com essa série de problemas que eu trago, como é que você vai resolver? Com a sabedoria predestinada. Você tem, nesse momento, se você trouxe problemas, ignorá-los e pegar sua mente, meter a sabedoria aí. Eventualmente, essa sabedoria começa a resolver esses problemas sem mencioná-los. Porque você não tem problema, você está completo. Você não está vendo que os problemas que você está tendo... É exatamente porque essa sabedoria está ausente. Porque o teu passado foi limpo. Faz dois mil anos atrás, tua folha corrida está limpa. No mundo de Deus, Deus não vê problema contigo. O que ele vê são desafios para que você aplique uma sabedoria que ele te dá para que você resolva isso. Por isso, quando Paulo foi ao Senhor e disse, olha, Senhor, eu tenho uns problemas tremendos. Tira de mim esse aguilhão da carne. O quê? Basta-te minha graça. Basta-te minha graça. Três vezes disse, basta minha graça. Como quem disse, não me moleste mais, Paulo. Não mencione isso. Porque isso, quando a graça, que é uma ciência, você conhece, vai resolver qualquer situação. Qualquer situação. Estes curandeiros da televisão, tudo isso é emoção. E você vê que põe a mão assim e caem ao chão. E então, você vai são. Houve uma menina que disse, você está são. E por que você sabe? E a menina disse, porque você disse. Mas não estava curada nada. Tem muita gente ferida, muita gente que se vai aí com essas emoções e eles impõem as mãos, violando o princípio. A Bíblia diz, deixando já os rudimentos da imposição de mãos. Então, a sabedoria de Deus é que você necessita. Diga, isso é o que eu necessito. E é isso que eu te dou. E nós já temos. Olha, estaremos bem acompanhados. E estamos abençoados com a sabedoria, com a multiforme sabedoria de Deus. E a agência diz aqui que é quem a dá a conhecer. Vamos ler, porque você tem que participar disso. Verso 10. Vamos repetir. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora dada a conhecer por meio da igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais. Quem são esses principados e potestades? Todos os escolhidos de Deus que não chegaram. Os que chegaram e os que não chegaram. Essa gente que você vê por aí em problemas e turbados, são potestades de Deus que tem que levar a eles a sabedoria para trazê-los aqui para a igreja. Para que a igreja lhe comunique. Quando diz lugares celestiais, não está falando lá em cima, não. São lugares do céu que fazem parte dessa terra. Porque você sabe que ele reconciliou todas as coisas que estão no céu e na terra. Ele as uniu. E a igreja está assentada em lugares celestiais. Vamos ao segundo verso bíblico que queremos utilizar. Capítulo 1, verso 8. Aí mesmo, em Efésios. Verso 8, do 8 ao 10. Você já não diz, Senhor, qual é a tua vontade? Se foi dada a conhecer a você, a sabedoria de Deus te dá a conhecer o mistério de sua vontade? Eu conheço o mistério da vontade de Deus. Eu conheço a vontade de Deus porque aqui diz que foi dada a Paulo. Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Nós somos gente chamadas a conhecer a vontade de Deus. Já não temos que dizer que seja a tua vontade. Olha, caramba, estou te dando a conhecer. Como é que seja, se você já conhece? Dando-nos a conhecer o mistério de sua vontade. Diz, segundo o seu beneplácito, o qual havia proposto em si mesmo, de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação do cumprimento dos tempos, assim, as que estão no céu, como as que estão aonde? E por que em ambos? Porque ele reconciliou os céus e a terra. Nós somos pessoas que temos a sabedoria. Conhecemos o plano de Deus. Nós não andamos à deriva. Eu não estou com isso de que, olha, Senhor, revela-me tua vontade. Eu conheço a vontade de Deus. Sabemos o que estamos falando. Nós somos gente sábia. Por que somos gente sábia? Veja o que diz 1 Coríntios 1, 30. E provamos isso com Bíblia. Não estamos aqui com palavrarias nem torcendo versos bíblicos. 1 Coríntios 1. Primeira carta aos Coríntios 1, 30. O que nós necessitamos de uma pessoa é que ela queira a verdade, que ama a verdade sobre todas as coisas. Digo, se você ama a verdade, ou se você é um ventre, um ventrudo, que faz a buscando emoções, buscando queixas, então, você nunca vai encontrar nada aqui, não. Mas se você quer a verdade do assunto, nós a lemos e provamos a você, não? Veja o verso 30 que diz. Mas por ele, vós estáis em Cristo Jesus, o qual nos foi feito por Deus o quê? Qual é o primeiro atributo que diz aí? Você tem que pagar um preço por isso? Diz que foi feito o quê? Feito. Diga, feito. Já está feito. Ele não cobra nada. Como disse o profeta, vinde as águas, comprai gratuitamente. Não tem que pagar nada. Isto, Deus propôs desde antemão, que quando este pacto viesse, ele faria todo o seu povo sábio. Eu tenho dito que a gente normal por aí usa uns 10% de sua capacidade intelectual. Quando você entra nesse ministério, sobe a 15. Desperta você de repente, desperta de um sono. E quando esses pastores, com esse 10, nos escutam, você está num 15, né? Eles não vão te entender, vão criticar, se sentem intimidados. Porque tem a cabecinha com 10. Digo, eles se seguem estudando graça, o quê? E sobe, sabe? E o Senhor te torna sábio e te fala. Ah, e começa a escutar o conselho de Deus. Começa quase. Porque é que, como não tens toda a porcentagem, não podes escutar a voz do teu pastor. Mas chega o momento e quando essas 14 epístolas te tragam, tu não tomas decisões rápido, porque tão logo acontece algo, né? Você de repente guarda silêncio e fica caladinho. Afina, afina teu ouvido e de repente ouve-se a voz que diz não, faça isso. Não, espera um pouco. Não tome decisões agora. E segura e você vai ver que sai assim. Porque é sabedoria e inteligência. Olha gratuitamente. Papai Deus nos está dando isso? É a mente de Cristo tratando contigo. Ele não te pede nada. Não está te dizendo não faça isso, não vá ali, não dê isso, não vá ao cinema, não te vista. Ele não está proibindo. O que ele está dando é sabedoria. Porque com essa sabedoria você vai fazer exatamente o que deve fazer no momento que deve fazer, quando deve fazê-lo, fazê-lo ou não fazê-lo. Ele te guia. Disporei minhas leis em seus corações e em suas mentes as inscreverei. Ninguém tem que estar dizendo nada a ti. Ninguém tem que estar te proibindo. Você chega à liberdade gloriosa dos filhos de Deus e ouve uma voz que te dirige. E te diz o que deve fazer. E então? Deus usa um apóstolo para dar sabedoria à igreja. A igreja é a agência que comunica isso aos demais. Por isso, isso aqui está cheio porque você disse para alguém o que eu digo e a igreja vai e compartilha. E continua crescendo, crescendo. Porque o reino dos céus é como uma mulher que tinha três medidas e colocou uma medida de levedura e a levedura unificou tudo. Pois eu estou dando a palavra, a palavra chega à igreja, a igreja passa aos escolhidos e isso são três medidas que se unem e um dia ficaremos com o mundo inteiro. Colossenses, capítulo 1, verso 28. Colossenses, rapidinho, depois de Efésios, 1, 28, que diz a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda que? É o quarto verso que usamos falando de que? Diga, do mesmo. Diz, a quem anunciamos, admoestando, deixe os rudimentos da doutrina de Cristo, admoestando, deixa de estar falando dos teus problemas e de situações e mentiras temporárias, meta-te na sabedoria, conhece, conheça a sabedoria de Deus que queremos te apresentar perfeito. As pessoas não querem ser apresentadas perfeitas, querem que digam, oh, você tem um demônio que, oh, tá me parecendo que fizeram um trabalho pra você. Olha, eu não sei, eu não sei, eu sei que eu tenho algo mal, porque a mim, desde pequeno, me jogaram um feitiço. Eu tenho uma má sorte, rapaz, que isso é... Tem gente que se encanta com isso, são masoquistas. Pois aqui, vamos tirar isso de você, vamos admoestrar pra que você receba a perfeição, a sabedoria de Deus pra tua vida, para os jovens, adultos, a todos. Receba essa sabedoria, porque isso é o que você vai usar pra teus estudos, para tuas relações, tuas decisões, negócios, para tua prosperidade. Essa sabedoria vai te dizer, tu tens anjos, não sofras tu, não faças tu. Você acha que eu vou fazer esse trabalho de alcançar o mundo? Eu não faço nada, o que eu faço é usando a sabedoria. Eu falo e quando vem os problemas, eu digo, isso não é meu problema, anjo, isso aí é seu problema, resolvam vocês. Amém? Sim. Eu não me afano. Eu não me afano. Você dirá, esse apóstolo deve ter uma série de problemas com tanta gente ao redor ligando pra ele todo dia. Eu não me afano. Quando eu me deito, me deito, se acabou. Fui dormir, fui dormir. Eu não estou ocupado por ti, sabe por quê? Porque você tem o mesmo que eu, a sabedoria. Você a usa para ti, eu uso para mim, cada qual levará sua própria carga. Colossenses 1,9. Aí mesmo, capítulo 1, verso 9. Pelo qual também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que andeis, como é digno do Senhor, agradando-lhe em tudo, dando fruto em toda boa obra e crescendo, diga, crescendo, e crescendo em graça. Crescendo em quê? Em graça. E não é a mesma coisa? Crescer em conhecimento e crescer em graça? Crescer em graça. Crescer em graça é assim, olha, em espiral, sempre há espaço. Não crescendo num quadrado como está a religião. Isso aí está aí 20 anos, e o que você aprendeu? Rapaz, eu aprendi, olha, aprendi que o diabo é mau, que Deus é bom e está me vigiando e se não orar, eu vou para o inferno. Olha como você aprendeu muito em 20 anos, hein? procura esses pastores religiosos, as gentes são ignorantes, não sabem nada, mas nada de nada. Então, pegam isso na letra e explicam para você de uma forma que você se cansa, digo, se tu tens mente, a menos que tu tenha uma mente de nada, né? Para estar aí 20 anos perdendo tempo com religiosidade, mas estão te falando da mesma, do mesmo lixo. Olha, eu dou tantas graças a Deus. Uma vez, eu agradeci a Deus por ter me livrado dos vícios quando eu era jovem, mas hoje dou graças a Deus, não que tenha me livrado disso, isso é uma bobagem que eu teria vencido de outra forma. Eu agradeço a Deus porque me libertou dos chamados cristãos de hoje, que me sacou desse inferno de religião. Isso é uma hipocrisia. é uma hipocrisia. Digo, se você não se deu conta ainda, continua crescendo em graça para que você veja. Então, você não vem à igreja para mudar. Olha, isso aqui não muda, isso não muda. Agora, se você vem, recebe sabedoria, a sabedoria governa isto, mas continua tão mal como era antes. Cuidado, senão fica pior porque agora você está em sabedoria. Esta sabedoria traz mudanças. Isto aqui traz mudanças. Efésios capítulo 1 para terminar. Tocamos em todos os versos que falam sobre sabedoria, que é o que faz falta no mundo inteiro agora mesmo, a sabedoria de Deus, que está escrita em 14 epístolas. Não procurem outro livro da Bíblia. E mais, vou te dizer uma coisa, não a busquem Salomão porque aquela era a sabedoria debaixo do céu. A rainha de Sabá, uma rainha, ouviu acerca da sabedoria de Salomão e quando viu pessoalmente disse, não, não, a tua sabedoria é maior do que a que eu havia ouvido e trouxe ouro, presente, trouxe todo tipo de coisa porque ficou impressionada com a sabedoria que Salomão tinha. Veja que sabedoria que Salomão tinha, que uma vez chegaram duas mulheres e disseram meu rei, esse aqui é meu filho. E de quem é o filho? Meu. E a outra disse, é meu. Imagina. As duas disseram que o filho era seu. Então Salomão disse, isso eu vou saber em breve. E havia um soldado assim ao lado e sacou a espada e disse, deixa eu dividi-lo no meio. Então a verdadeira mãe disse, não, 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 dê a ela. Aí ele disse, ah, você é a mãe do menino. Mas essa era terrenal. Era terrenal porque depois Salomão foi e disse, olha, com toda a sabedoria que possuía, disse, eu tenho um problema de carne aqui que eu não... tem aqui meus filhos confusos, olha, isso está passando, aquele outro está passando, Davi, olha o reino, porque era sabedoria para estupidezes da carne. Esta sabedoria aqui não é a de Salomão, esta é a dos céus, a oculta, a predestinada, a que Deus guardou para a nossa glória. Ah, papai! Veja qual é esta sabedoria. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. O que que eu disse? Primeira carta aos Coríntios. Sabedoria. Ah, eu não li. É que eu estava ansioso para chegar aqui. Vamos ler esta e depois vamos àquele lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. Porque estamos falando de sabedoria, né? Veja o que diz. No entanto, falamos o quê? Diga, falamos. Quantos aqui falam de sabedoria? É isso que Paulo fazia. Ele não falava que se a lei, que se o cabrito, que limpa as mãos antes de comer. Isso não é sabedoria. E o diabo está te vigiando. Isso não é sabedoria. Que há demônios atentos à tua casa. Aí, não há sabedoria. Que você, em breve, você sente que em breve vai morrer. Não, isso não é sabedoria. Nós falamos sabedoria entre os que alcançaram. Quantos aqui alcançaram maturidade? Por isso eu posso falar sabedoria aqui. Porque você alcançou. E diz, sabedoria não deste século. Não a de Salomão. Não a deste século. Nem dos príncipes deste século que perecem. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério. A sabedoria oculta. Ocultismo. O verdadeiro ocultismo. Sabe que os Rosa Cruz e todos esses religiosos por aí se jactam? Há uma sabedoria oculta. Oh! Lá da cultura maia que tinha uma sabedoria. Olha, a cultura maia e toda essa gente o que falavam era de nós. Se passavam dizendo olha, vem aí uma cultura virar um povo que vão falar olha, o que eles faziam era profetizando acerca de nós. Os sábios, nesse programa aí que eu assisti de... como é? Como é? Como é que se chama? Incognito, né? Como? Infinito. Na TV a cabo, todos os sábios ali se reuniram para dizer, olha, o mundo não vai acabar. Virá um sistema novo com um conhecimento, sabedoria, que eles não alcançaram ainda. E terão um conhecimento, virá um povo, virá umas pessoas. Olha, e há um líder nesse povo. Ah, e ele já nasceu. Já nasceu e tem habilidade de obrigar as pessoas a que falem o mesmo. Por toda parte, falam iguaizinhos. É um governo na mente que fala igualzinho. Então perguntaram a esse sábio e... Olha, e quem é esse homem? E ele disse, eu não sei, eu o chamo de o homem gris. E onde ele está? Ele já existe. O homem gris se chama Rosê Luiz. Verso 7. Mas falamos sabedoria de Deus é mistério, a sabedoria oculta a qual Deus predestinou. Predestinou a você? predestinou também uma sabedoria para os predestinados. Para que vai te predestinar e depois não te daria nenhuma sabedoria? Antes dos séculos para a nossa glória. Para a nossa glória. É para que te glories. Para que te gozes. Para que chame as coisas que não são como se fossem. Terminamos com Efésios 1. Agora sim, Efésios 1. Quem sabe seria melhor ler Efésios 1 por último porque aqui nos diz como é que essa sabedoria chega. 1. 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de Glória vos dê Espírito 15%. Vos dê Espírito e aí começa sabe que isso é um Espírito? Isso é uma atitude e os demais notam. Quando você sai, vê desses serviços aí pega um religioso e imediatamente você tem uma forma de falar você tem uma forma de reagir às situações que logo em seguida te veem estranho é um Espírito. Um Espírito significa uma atitude que se apodera de tua mente em humildade naturalmente porque se você for pelo outro lado você fica fica bem orgulhoso e antipático e pesado e não suportas o débil e te dá por brigar. Mas você tem que batizar isso com amor que é o vínculo perfeito. Ou seja nos gozamos que tenhamos essa sabedoria mas ao mesmo tempo temos que ser humildes especialmente com aqueles do 10% os do 10% estão atrás e não avançam. Diz para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai de Glória vos dê espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dele iluminando os olhos do vosso entendimento para que saibais qual é a esperança que ele vos chamou e quais são as riquezas da glória de sua herança nos santos e quais qual é a super eminente grandeza de seu poder para conosco os que cremos somos diferentes aqui os que cremos e sabe quem são esses os que cremos aqueles que o Pai deu e iluminou os seus olhos do entendimento você não pode fazer você pode falar mas o espírito é que sabe a quem vai revelar esta sabedoria olha tem muita gente que escuta o programa de televisão me ouve e não escutaram nada simplesmente um pouquinho ah isso aí que eu gosto ainda não ouviram nada mas é que são escolhidos escolhidos para umas primícias que Deus levantará sobre a face da terra e tu és parte dessas primícias teu trabalho no Senhor não é em vão a tua vinda aqui não é em vão isso é uma edificação que Deus está fazendo em teu espírito está formando teu homem interior está dando fortaleza teu homem interior está sacando a tua vista do natural para que ponha no espiritual nas coisas espirituais e vai chegar o momento que tudo que você vai falar é isso e quando vierem esses olha eu não recebo isso por favor pare já de queixa o que eu recebo é isto e vais estar firme olha aí eu te peço que me imites olha eu a mim não podem tirar os olhos disso eu me mantenho se algo entra pelo meio olha o que eu me mantenho é nesse pacto lá no velho pacto havia dois querubins no lugar santíssimo e esses querubins olha eles se passavam assim não tiravam a vista um do outro e a presença do Senhor se manifestava no meio desses dois querubins e eles olhavam assim e às vezes sacerdotes caíam mortos e eles nem olhavam a pancada que davam quando caíam mortos estavam aí o que que foi o que aconteceu e foi liquidado não olhe pra lá tenho escutado coisas havido explosões ao meu redor havido coisas e olha eu não tiro a vista deste pacto eu me mantenho aí tá escrito está escrito está escrito cedo ou tarde isso funciona eu sei Deus tu não mente isto é assim ava pai a seu nome glória olha vocês parecem até um exército exército de graça vamos estar em pé a seu nome glória ava pai te declaro curado te declaro reinando em vida curado da cabeça aos pés te declaro em sabedoria a mente de Cristo ativada dê um aplauso a Jesus Cristo raba pai saúda teu irmão aí declara ele abençoado aplausos 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 aplausos